O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. O que é o posto Vila Guarani? Meu amado, meu amigo, nós precisamos saber que aquele, pois, que cuida, estar em pé, olhe para que não caia. Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 12, mas é curioso que existe uma coisa chamada orgulho da graça. Um homem diz, minha fé é muito grande, nunca cairei. Os que possuem fé fraca podem cair, mas eu não. Um outro diz, meu amor é fervoroso, não há perigo de que eu jamais me perca. Aquele que se orgulha de possuir muita graça tem pouca graça de que se orgulhar. Aqueles que agem assim imaginam que sua graça é capaz de mantê-los, mas não sabem que o fluxo tem que correr constantemente para nascente ou riágio. Senão, automaticamente ele vai se secar em pouco tempo. Se a lamparina que hoje brilha não for constantemente alimentada de óleo, amanhã produzirá apenas fumaça e seu cheiro será tóxico. Cuide para não se vangloriar de suas graças, mas permita que toda glória e confiança estejam em Cristo e a sua força. Pois só assim você poderá evitar uma possível queda. Passe mais tempo em oração, gaste mais tempo adorando ao Senhor, leia a palavra do Senhor com mais seriedade e constância. Observe sua vida com maior cuidado. Viva mais próximo ao Senhor. Espere-se nos melhores exemplos. Viva mais próximo ao Senhor. Você terá a felicidade de ouvir o dizer. Você lutou a boa luta. Você terminou a sua carreira. Doravante, você terá a coroa de justiça que nunca se desvacelerará. Meu amado, siga adiante com cuidado e cautela. Siga adiante com temor e tremor. Adiante com fé e confiança em Jesus somente. Em que sua súplica constante seja. Sustenta-me. Serei salvo. E de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Ele é Ele somente que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Meu amado, quando nós nos colocamos, eu e você, na total dependência de Deus, não existe, eu costumo dizer, nem super-homem e muito menos mulher maravilha. Somos homens e mulheres, jovens e adolescentes que precisamos da graça de Deus. Querido, quando Paulo fala que você que está em pé, ou que acha que está em pé, vigie para que não caia. Sabe qual é o propósito? É para que nós possamos todos os dias, sabermos da onde que nós saímos, da onde que o Senhor nos resgatou. E se tornarmos, dia após dia, na total dependência dEle para todas as coisas. Você é dependente de Deus? Então continue, a cada manhã, se colocando em seus braços, se apresentando a Ele com súplicas e oração. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441, Conselheiro Paulino 2528 2058.